Olá família, tudo bem? Eu sou o Carlinhos da Imobiliária e eu vou falar para vocês. Sexta-feira eu mostrei uma casa show de bola e hoje tem mais uma muito bacana. Banheira de hidromassagem, closes, espaço muito grande. Aqui no pousado Del Rey em Garapé, pessoal, vocês já sabem que aqui é casa lote com 12 de frente por 30 de fundo. Dá para você fazer, dá para colocar piscina, dá para colocar a área gourmet. Na verdade, essa casa aqui já tem até área gourmet com churrasqueira, né Ingrid? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem a fachada bonita, tudo com grafiato. Olha aqui que legal que ele fez aqui, Ingrid. Fez tipo uns riscos, ó, né? Ficou muito legal mesmo, ficou muito bom essa fachada aqui, pessoal. Vou colocar tudo para vocês na descrição, preço, valor, localização, tudo aqui, pessoal. Porque o Carlinhos da Imobiliária aqui respeita você, tá? Toca a vinheta aí, meu amigo. Pessoal, vamos entrar aqui dentro agora da casa, tá? Deixa eu tirar essa chava aqui, senão bate o portão. Entra aí, quem está filmando é a Ingrid. Epa, a Ingrid falou para nós. Olha a Ingrid. Vê se você consegue mostrar essa fachada aqui pegando de lado, hein? A casa ficou um pouco para frente, mas é porque ele deixou para sobrar mais espaço lá no fundo. Ficou bonita essa fachada. Olha essa pedra, Ingrid. Pedra bonita, olha para você ver. Parece mármore mesmo, eu vou falar para você, é verdade. Ficou muito bonita mesmo. Os vidros temperados aqui, um local para você fazer um jardim. Show de bola aqui, né? Como diz o Marcos, o Marcos que gosta, né, Marcos? Fala para mim. Tem, né? E olha essa garagem. Coberta com laje e rebaixamento em gesso, Ingrid. Essa frente ficou chique. Essa frente que você já mediu, mediu, Ingrid? Bota a medida aí para nós, Pedrão. Beleza. Aí aqui agora tem a garagem. Já tem as calhas, ó. Bonitinho. Pessoal, você que compra a casa, tem que fazer a manutenção das calhas, tá? Tem que chegar lá em cima, fazer a limpezinha. Se não chove, fica entupido a água só para cima da laje. E vai ficar dando aquelas infiltrações. Aí, né? Tem que dar manutenção, né, pessoal? É claro. A garagem. Para dois carros. Um carro de um lado, um carro do outro. Aqui eu tenho a passagem que vai lá para o fundo do quintal. O fundo do lote. E aqui, ó. Embaixamento de gesso com o sangue ainda, Ingrid. Riscando no lugarzinho certinho do carro. Medidas. É isso aí. Vamos lá para agora, para dentro da casa. Essa casa ficou show, viu, Ingrid? Muito boa. Boa, mas boa mesmo. Opa. Faiou. Vídeo temperado. Deixa eu fechar essa porta para o vento. Bonita. Ficou legal. Já com o vento. Deixa eu fechar aqui, pessoal, para não bater, tá? Se não bate, ó. Aí não é pé de ouvido. 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 Aí não é pé de ouvido aqui da casa, entendeu? E com o pé direito mais alto. Aqui, né? Provavelmente. Vou colocar a medida do pé direito para você, ó. Está aqui o pé direito dessa casa. E a medida da sala. Já está aqui também. Já precisa saber. Olha, esse canto aqui, ó. Já tem tomada no canto, tomada no outro. E você ainda pode usar essa parte da sala aqui, ó. Como a sala de estar. Pó do sofá, tudo bonitinho. Pode usar essa parte aqui, ó. Como sala de jantar, entendeu? Ou talvez uma sala de TV. Mas eu acho que a sala de TV ficava legal junto com a sala de estar lá, tá? Ficava bem legal também. Mas ainda a gente vai mostrar para você. Rebaixamento em X. Tudo legal. Ficou bom, gente? Muito bom. Essa janela grande está na moda. Essa janela grande está na moda, sim. É legal, né? Porque a gente vai e tem essa janela. Exatamente. O pessoal está caprichando. Olha aqui esse detalhe também, Ingrid. Você chega na casa e já vê esses detalhes. Esses vidrinhos aqui, ó. Ficou muito bonito também, tá, pessoal? Pessoal, por dentro tem ainda banheiro de massagem. Quarto, os banheiros ficam lindos. E ainda tem essa cozinha que eu vou mostrar. Mas vamos lá fora? Porque eu vou lá fora. Já mostra aqui a parte de fora. Depois eu vou lá dentro da casa e já mostro o restante para vocês, tá? Sim. A gente está mostrando lá para você ver a passagem que tem na casa. A casa, você pode dar a volta nela toda. Ela não é encostada nem no muro nem no outro. Aqui tem a área de serviço. Um tanque de um bojo que é alumínio, né? Tudo bacaninha. Já no lugar de colocar a máquina. Aqui o local da torneira. E aqui já tem a área gourmet já também, Ingrid. E outra coisa que está na moda, isso aqui, ó. É verdade. Isso aqui, verdade. Já tem um monte de casa. Essas bolotinhas aqui, ó. O pessoal está vendendo a roda aí. Até que parecendo que as brin... Quem está vendo, quem está no canal, aprende até o que está na moda para pôr na casa deles, ó. Você entendeu, né, pessoal? Quem está no canal, aprende o que está na moda agora. O que está na moda agora é essas bolotinhas agora, ó. Essas bolotinhas aqui ficou bonitas, ó. Está aqui uma bancada de granito e a churrasqueira aqui no jeito. Então você já tem sua área gourmet pronta. As medidas, põe aí na churrasqueira. Pronto. Já pegando fogo, né? Tá certo. Pessoal, você tem essa área toda. A gente sobe no fundo lá e mostra para eles a fachada por trás. Para eles verem o que eles estão comprando também. Olha, você vê que ficou bom, não ficou bom a casa? Você marca com essa medida aqui também, não marcou, Ingrid? Porque tem 12, pô. Está aí para você a medida, tá bom, pessoal? Tem aqui o telhado colonial e a fachada de trás aqui, ó. Aqui tem o closet e a banheira de dramassagem. Vamos lá conhecer eles? Tem aqui, tem closet não. Tem o... Oi, Ingrid. Você pode ter achado que não tem closet, mas eu vou te mostrar para você que tem, tá? Ah, bom, dá para aproveitar os espaços tudo. Vem cá, Caínti falou que não tem closet. Agora vocês vão saber comigo se tem ou não tem closet, tá, pessoal? Agora você tem que concordar. Ou comigo ou Caínti. Vamos chegar lá ainda, tá? Deixa eu tirar essa mochila. Colocar ela aqui, ó. Beleza. Aqui tem uma bancada de granito, essa bancadona de granito também, vidro temperado, revestimento até o teto, rebaixamento em gesso em toda a cozinha. Então, ficou aqui um local para você colocar suas patilheiras. A porta é de correr, tá? Não está trancada aqui, não tem a chave. O vidro da cozinha ficou show. Também gostei muito, tá? O piso. Ficou bonito o piso. Você vê, dá para você fazer um armário planejado todo ajeitado aqui, ó. Com a geladeira, com tudo. Então, a cozinha ficou grande, cara. A cozinha ficou do tamanho bom. Para mim, ficaria satisfeitíssimo com essa cozinha. Medidas dela está aqui para você, para você comprovar, tá bom? Vamos lá, nos quartos. Esse é o primeiro quarto. Deixa eu abrir essa janela. Olha que quarto. Um tamanho bom também. Aqui dá para você colocar sua camona de casal e o guarda-roupa. Medidas está aqui para você. O que você está apontando o dedo? Cortina. Ah, a gente está falando no localzinho de colocar a cortina. Você vai querer um desse jeito, não vai? É claro. Já colocado tudo bonitinho. Eu sei disso. Ah, gente. Porta de madeira. Ficou legal. E olha esse banheiro, Ingrid. Que banheiro bonito, né? Olha. E olha esse piso desse banheiro, esse investimento. Bonito. Muito bonito. Olha o brilho. Brilho. Brilhando. Está dando até para mim ver aqui, ó. É para você ver, rapaz. Estou me vendo. Estou ficando bem luxuoso mesmo. Bancada de granito. Essa pia também está na moda bastante. Já tem um bom tempo, né? O vaso não é redondinho, não. Caprichar no vaso. Aqui provavelmente vai ser colocado um box. Se não colocar o box, a gente dá o box para você. Isso é tranquilo para nós. Tem aqui o nicho local. E as medidas. Está aí para você. Vamos lá agora conhecer o outro quarto. O outro quarto aqui é simples também, ó. Ele é um pouco menor. É o quarto que faz divisa entre o banheiro e o outro quarto. E entra a suíte. Está bom? Aqui tem a somada em todos os locais. Tudo do jeito. O rebaixamento em gesso. E as medidas. Está aí para você. Está ok? Vem cá agora para conhecer o quarto suíte. O Ingrid, você falou que não tem closet. É. Então vamos lá então. Primeiro eu vou apresentar o quarto. E aí vocês vão concordar ou comigo ou com a Ingrid, tá? Aqui, ó. Tomadas. Local de colocar a TV. Você pode colocar a cama tanto assim ou tanto assim. Virado para a janela. E eu gostaria de colocar a minha assim. Eu gosto mais de ficar assim de frente para a TV. É o meu pensamento, tá? Aqui, você pode fazer seu guarda-roupa planejado. Você está vendo que tem um dente aqui, ó. Eu estou aqui dentro, na parede, ó. Então eu vou fazer um guarda-roupa planejado até aqui. Aqui sobra espaço, ó. Guarda-roupa planejado. Vem até aqui. Tudo do jeito. Vamos medir dos quartos? Medido do quarto. Está ok? E tem esse espaço que sobrou aqui. Ingrid, agora fala para mim se isso aqui não dá um closet. Hã? Eu já vi closet. Olha para você ver. Acompanha o guarda-roupa até aqui. Ele vai ter essa medida aqui, ó. O guarda-roupa, ok? A gente está mostrando para vocês. Eu acho que ela está ficando meio perdida com o estabilizador. Colocou o guarda-roupa, você tem aqui um closet. Não é aquele closet não, mas é um closet, entendeu? Dá para aproveitar bastante, tá bom, pessoal? E agora... Ai... Uma banheirinha. Ó. Tem até um localzinho. Um vidro jateado já para mim. Um luxo. Num luxo, não é, Ingrid? Vamos falar a verdade. Ah, essa banheira cabeu aqui tranquilamente, olha. Você vê? Já aqui. Aqui. Tá vendo? Espaço muito bom na banheira. Deixa eu levantar aqui de novo. Isso. Aqui. Um local que você pode colocar o box. Já tem pré-disposição para aquecimento. Já bancada de granito. E esse investimento até o teto. Maravilhoso, pessoal. Fala para mim. Você gostou dessa casa, gente? Fala para mim aí agora. Deixa nos comentários aí embaixo para nós. Deixa o seu like para você que acompanha o nosso canal. Para você que ficou até o final, a casa já acabou. Ah, tem as medidas. A gente está encobrando ali, ó. Medidas do banheiro. E eu vou deixar para você aquele recado especial, tá bom? Bom, família. Eu vou falar para vocês. Se você já não estava assistindo um filme, é... Milagres no Paraíso. Ou filme bom, viu, gente? Às vezes a gente acha que a gente está cheio de problemas, mas tem muitas pessoas com problemas muito superiores ao nosso. Tem muita gente que chora por pouca coisa. E tem muita gente que realmente chora porque está passando dificuldade. E tem luta grande, de verdade. Uma coisa eu sei que na vida você pode comprar capacete para se proteger. Guarda-chuva para proteger da chuva, né? Na verdade. Pode comprar um carro. Você pode comprar, às vezes, até a fidelidade de uma pessoa, sabe? Tem pessoas que são fiéis pelo dinheiro. Mas tem uma coisa que você não pode comprar. Que é a salvação da sua vida, que ela é um dom gratuito de Deus. E a fé, tudo dado por Ele. Essas são coisas que dinheiro nenhum compra. Fica com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.